Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou o Alain Febreira, sou da Bahia, e estou ligado ao décimo terceiro congresso do PCdoB. É um congresso importante, é um escófilo que vai estar vivendo. Vamos tirar linhas efetivamente e fazer avançar as lutas dos trabalhadores, a luta da sociedade, e grandes transformações para o PCdoB. É um congresso bastante representativo, da qual nós compreendemos, e esses dez anos de governos populares, vai nos permitir, podemos avançar mais no nosso projeto, no próprio partido, para buscar a produção do socialismo nos nossos países. Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.